Pode me entregar a 10 e a faixa, que hoje o Pagode é de primeira! Olá, amigos! Eu sou Caíco Antunes e hoje é dia de aula completa de camisa 10 da Turma do Pagode. Time que tá jogando comigo e joga em todas as posições. É o Rosine RX 621 e o afinador da Dadário. Hoje só vai ter golaço. Dica pra aula de hoje é não afoba, treina a música por partes e devagar. Só passa pra frente quando você resolver a parte que tá treinando. Sério, estudar assim vai te ajudar muito. E por falar em ajudar, as informações vão aparecer na tela enquanto eu estiver tocando a música toda. Se ainda assim tiver dificuldade de tirar, no final da aula eu resolvo esse problema, fica tranquilo. Junta a galera que o Pagode vai começar! Vem comigo, Edição! Se um dia eu disser que não te amo, é que eu te amo ainda mais. Pode acreditar, se um dia eu disser que não te quero, é que eu te quero o dobro ou mais. Tenta imaginar, não sei mentir. Meus olhos dizem mais que minha boca, eu vejo que não tem saída. Esse teu jeito meio louca me faz feliz. Amor que vai durar pra toda vida. Eu não me separo de você, mulher. Nem ser globelês, um dia me quiser. Se na Mega Sena eu vencer, fico com você, fico com você. Se no Barcelona eu sou camisa 10, me cobrir de ouro da cabeça aos pés. Mesmo assim, se isso acontecer, fico com você, fico com você. Eu não me separo de você, mulher. Nem ser globelês, um dia me quiser. Se na Mega Sena eu vencer, fico com você, fico com você. Se no Barcelona eu sou camisa 10, me cobrir de ouro da cabeça aos pés. Mesmo assim, se isso acontecer, fico com você, fico com você. Se um dia eu disser que não te amo, é que eu te amo ainda mais. Pode acreditar. Se um dia eu disser que não te quero, é que eu te quero o dobro ou mais. Tenta imaginar, não sei mentir. Meus olhos dizem mais que minha boca. Eu vejo que não tem saída. Esse teu jeito meio louca me faz feliz. Amor que vai durar pra toda vida. Eu não me separo de você, mulher. Nem ser globelês, um dia me quiser. Se na Mega Sena eu vencer, fico com você, fico com você. Se no Barcelona eu sou camisa 10, me cobrir de ouro da cabeça aos pés. Mesmo assim, se isso acontecer, fico com você, fico com você. Eu não me separo de você, mulher. Nem ser globelês, um dia me quiser. Se na Mega Sena eu vencer, fico com você, fico com você. Se no Barcelona eu sou camisa 10, me cobrir de ouro da cabeça aos pés. Mesmo assim, se isso acontecer, fico com você, fico com você. Mano, que música boa, véi. Ou, me conta aí nos comentários qual pagode você quer aprender e que a gente ainda não ensinou. Quem sabe não vira aula. E aí, conseguiu tirar? Não. Relaxa que eu preparei uma aula toda detalhada, te ensinando passo a passo. É só clicar na card que tá aparecendo aqui na tela ou no link da descrição do vídeo. Agora, se conseguiu tirar, posta um trechinho e marca a gente. E, lógico, não esquece de curtir as nossas redes sociais. Arroba Caico Antunes e arroba Cifra Club da Casa. Agora eu vou lançar o papo reto pra vocês. Você tá sentindo dificuldade em organizar os seus estudos sozinho? Então vem conhecer o Cifra Club Academy. Todos os cursos são pensados de forma gradual, leve e com muita prática. O link tá na descrição. Bom, é isso, turma. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de voltar nas partes e treinar muito. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abração pra vocês. Bons estudos e com Deus.